Olá, eu sou a Tatiana e Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E para acompanhar o Tempo de História, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza no YouTube e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga a página do Instagram, do Facebook e do Twitter e deixe seu like. E o Tempo de História de hoje vai continuar a tratar a respeito da Grécia Antiga. E falando de Platão, que viveu de 427 a.C. a 347 a.C., esse discípulo de Sócrates defendia a importância do mundo das ideias e descorria entre a aparência e a essência, no sentido que a aparência das coisas não corresponderia ao que elas realmente eram, sua essência, e que para cada coisa, material, concreta, mutável e passageira, haveria uma ideia da mesma coisa, a qual era imaterial e permanente, imutável. Por exemplo, um cavalo é um animal, é material, é algo concreto, porém passageiro. O cavalo morre. Porém, a ideia do cavalo, a ideia é imaterial, é permanente. Assim, não morreria com o cavalo. E Platão também defendeu a importância do mundo das ideias na política, como em sua obra A República. Defendendo, assim, que o poder da polis deveria ser exercido por filósofos, por serem homens mais próximos do conhecimento em estado puro e não por guerreiros. E outro filósofo grego, seguidor de Sócrates, foi Aristóteles, tutor de Alexandre o Grande, como já mencionamos, que viveu de 384 a.C. a 322 a.C., o qual se interessava pelo mundo material e não pelo mundo das ideias, desenvolvendo o estudo da lógica, que defendia que a dúvida era o princípio da sabedoria. E já no período helenístico, surgiram três novas correntes filosóficas. Uma fundada por Zenão, que viveu de 333 a.C. a 264 a.C. o estoicismo, que defendia a aceitação da dor e prazer, da aventura e da desventura. Outra fundada por Epicuro, de Atenas, que viveu de 341 a.C. a 270 a.C. o Epicurismo, que defendia que a base da felicidade humana era a obtenção do prazer. E a corrente filosófica, o ceticismo, fundada por Pirro, que viveu de 365 a.C. a 275 a.C., a qual defendia o não julgamento das coisas como fonte da felicidade, caracterizando-se pelo negativismo. Mas, correntes filosóficas não são temas exatamente do tempo de história. Bem, até tratamos de filosofia naquilo que tange a momentos históricos, mas não é o nosso foco. Então, eu fico por aqui. E como eu disse lá no início, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza, no YouTube e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Segue a página do Instagram, do Facebook e do Twitter e deixe o seu like. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!